A abertura da 25ª Semana de Pentecostes foi neste domingo no Centro de Evangelização da Comunidade Renascidos em Pentecostes. Centenas de pessoas chegaram sedentas da graça de Deus e ansiosas para participarem da Missa de Libertação celebrada pelo Padre Moacir Anastas. Houve uma procissão em honra à Nossa Senhora da Primavera. Os fiéis a acolheram com muito amor e devoção. Na humilhia, o Padre relembrou o pedido que Deus lhe fez há 25 anos, que não se afastasse de Jerusalém. Descerá sob vós, hoje nós podemos dizer, descerá sob vós para seres as minhas testemunhas. Em Brasília, no Brasil, no mundo e até os confins da terra, nós renascidos da graça de Pentecostes, vamos testemunhar Jesus Cristo. No momento de oração, o sacerdote nos exortou a prestar atenção em tudo o que acontecerá no decorrer dessa semana. Preste atenção em tudo nessa semana, porque tudo será graça na vossa vida. Derramarei daquilo que é meu em vós. Não peço para ninguém, tudo é meu e tudo eu vos darei. Sereis abençoado, abençoarei. Amém. Amém.